E aí galera, beleza? Bom, eu vou fazer o unboxing do AirPods Eu sei que já passou um pouco do timing Porque, né, já não é tão novo assim Mas ainda assim é bem difícil de achar Então eu só consegui um agora Então eu vou fazer o unboxing agora Isso aí, vambora Música Música Bom, eu testei o AirPods na loja da Apple Apesar deles não terem em estoque pra você comprar Eles têm pra você testar E é legal que eles abrem um novo Então é todo higienizado e tal Bem bacana Eu testei e eu fiquei maravilhado, né? Apesar de já ter assistido outros hands-ons e reviews Quando é você mesmo experimentando É outra experiência O principal motivo pelo qual eu queria comprar É porque eu fico o dia todo no Mac Como eu comentei no vídeo passado Que eu vou fazer no vídeo futuro Eu tô trabalhando em casa agora Remotamento 100% do tempo Mas uma coisa que acontece muito É a gente fazer reunião Somente por áudio, né? Então você coloca lá o seu headset O seu earpods, o Airpods Que você estiver usando E faz a reunião Só que às vezes essa reunião Pode demorar uma hora, uma hora e meia Até duas horas E você fica cansado de ficar sentado Você precisa dar uma alongada Uma espreguiçada e tal E com o foninho você tá ali preso Agora com o Airpods Seria uma coisa muito legal Porque eu posso deixar o Mac ali no escritório E sair, tomar uma água Eu posso, né? Alongar Não tô preso fisicamente ali por um cabo E outra coisa que acontece muito comigo também é Quando eu tô com o foninho Eu só geralmente fica no bolso Com o foninho pendurado assim E eu sou mestre pra enganchar esse foninho O cabo em várias coisas Na gaveta Às vezes eu puxo, abro a gaveta Tenho risco de danificar o foninho Sai com tudo da minha orelha Machuca pra caramba E às vezes eu tô andando de bike também E eu vou sair da bike E rosca no banco Eu quase caio Enfim Eu sou o perfeito público-alvo pra esse tipo de foninho Porque eu amei a ideia desde o começo Então eu queria muito Essa foi a minha motivação Agora a minha motivação pra não comprar Foi o preço, né? Não é tão barato Apesar que comparado com outros foninhos Bluetooth Ele é um pouco mais barato Mas ainda assim Eu fiquei meio pé atrás assim Não sabia E por sorte, digamos assim Não tinha disponível na loja Não encontrava em lugar nenhum Nunca eu fui lá se procurando Mesmo que eu li as notícias Então eu acabei que Deixei pra outro momento Pra depois e tal Mas A minha esposa Linda, maravilhosa E junto com meu filhinho Me deram de presente Um Airpods Então o que eu vou fazer agora É o unboxing Chega de falar Eu falo muito Então vamos Ao que interessa Essa aqui é a caixinha dele Muito bonitinha Vamos ver se tem algum jeito De só puxar Igual tem no iPhone Não, também não tem Eu reclamei disso No unboxing que eu fiz do Mac Então eu vou precisar usar uma chavinha Só pra poder Tirar o plastinho daqui Ah, só uma coisa Antes de eu começar a fazer o unboxing Eu não estou gravando com duas câmeras Igual eu fiz da outra vez Porque dessa vez Eu preciso do meu celular Porque eu vou mostrar pra vocês Ele conectado Então é por isso que Eu não estou conseguindo usar duas câmeras Caso vocês não saibam A minha câmera principal dos meus vídeos Aqui É o iPhone Então vai ficar só com essa aqui mesmo Mas acho que vai dar pra ver legal Porque eu vou ficar mostrando assim A primeira coisa que você vê É o manual Manualzinho Ensinando como é que você conecta no Bluetooth O que mais Não vem adesivos Garantia E acabou Vou tirar o plastiquinho aqui Eu estou segurando a câmera com a outra mão Mas tudo bem Tudo bem nada Difícil Pronto E Está aqui O meu Caixinha de fio dental É basicamente como Se tivesse Uma caixinha dessa Voltando para o AirPods de verdade É uma caixinha muito leve E como vocês podem ver No tamanho da minha mão Aqui Ela é bem pequenininha Olha só o tamanho dela Comparado com o iPhone Então vamos ver se a magia acontece Teoricamente eu abro A caixinha aqui E ele já me mostra Que tem um novo AirPods Por perto E vai fechar Como é difícil fazer unboxing Com uma mão só Conectar E pronto Ele já inclusive Colocou meu nome Ele já mostra o nível das baterias O estojinho Que tem uma bateria Ele recarrega Os AirPods Ele está com 82% E os outros foninhos Que tem baterias independentes Estão com um pouquinho menos Então eu vou tirar eles aqui Eles são presos Por um e minha Essa luzinha laranja Mostra que eles estão sendo carregados Então pronto Já está conectado Aqui tem um esquema Magnético Para fechar bem Bem legal Bem legal para irritar pessoas Também De ficar com esse barulhinho Está aqui Os AirPods Comparar Tem o meu EarPods Aqui Ai Essa bagunça de cabo Vai acabar Como enche o saco Toda vez que você pega O foninho para usar Ele está desse jeito Bom Não vou nem desenrolar aqui Para não perder tempo Mas Como vocês podem ver Eles são muito parecidos Basicamente A única diferença É o cabinho deles Que é A espessura Dos AirPods São maiores Até porque ele tem A bateria aqui E ele tem um chip Também Que é o chip Que controla Essa conectividade dele Com o iPhone E tudo mais Que faz toda a magia Ligar uma música aqui Ele não vai tocar Obviamente Porque eu tenho que colocar Na orelha O negócio Sou um gênio Vamos lá Eu vou colocar Os foninhos Ele faz um barulhinho Informando você Que está tudo funcionando Antes de mais nada Você tem um widget Não sei se vai dar para ver Legal aí Mas você tem um widget Mostrando a bateria do iPhone Do Apple Watch Que eu também estou usando E agora dos AirPods Independentemente Cada foninho Tem a sua própria bateria Aqui nos ajustes No Bluetooth Com os AirPods Você pode vir aqui Na letrinha I E aí você configura O que você quer que aconteça Quando você der um Um toque duplo ali Então Se eu der dois toques Nesse momento Ele ativa Siri Eu também posso configurar Para o Play e para o Pause Mas não é tão interessante Pelo fato de que Meu Spotify não está funcionando Porque eu estou sem internet aqui E eu não tenho Nenhuma música disponível offline Eu vou colocar um podcast aqui O efeito é o mesmo Então pronto Agora estou escutando Cheirei o fone da orelha Ele já pausa É legal porque Às vezes você está escutando Alguém chega perto de você O jeito É o gesto mais natural É você Opa, pera Desculpa Eu não estava escutando Você faz assim E você já começa A prestar atenção na pessoa E a pessoa E o podcast já está pausado Ou a música já está pausada também Uma coisa legal É que ambos Têm microfones Então se você estiver Então se você estiver só com um Numa ligação Por exemplo Ele ativa só esse microfone Se você só estiver com outro Ele vai ativar esse daqui Se você estiver com os dois Ele faz o microfone estéreo Eu ainda vou precisar testar Com mais tempo Mas por tudo que eu tenho Ouvido e lido a respeito A qualidade desses AirPods É um pouco melhor Do que as do EarPods Esse fio horrível aí Obviamente que não vai se comparar Com um fone profissional Que custa cinco vezes mais Gigante e tal Mas para o dia a dia Uma melhoria Mesmo que seja pequena É sempre bem-vinda Certo? E levinho Pequenininho Se encaixa Confortavelmente na orelha Não cai Inclusive no iOS 10.3 Que por enquanto Ainda está na versão beta Ele vai ter Um recurso no Find My Friends Que é para você encontrar Os seus fones Caso você perca E deixa ele Vamos supor Atrás do sofá Você aperta um botão No seu celular E ele faz um barulho Um pouco mais alto Que o comum Que é justamente Para você poder Encontrá-los Ah Vou te mostrar Alguma coisa Ele tem um cabo Lightning Obviamente Que é a forma Com a qual A gente Recarrega o estojinho Certo? Ou seja A gente se livra dos cabos Mas a gente não se livra Completamente Mas tudo bem Pelo menos Esse estojinho aqui Carrega acho que Cinco vezes Os forinhos E eu não sei Eu acho que dá um total De 25 horas De carga Alguma coisa assim E se eu não me engano Em 15 minutos De carga aqui Você consegue escutar Duas ou três horas Alguma coisa assim Então ele carrega bem rápido E você não fica na mão Porque esse estojinho É muito prático De levar para qualquer canto Certo? E também Entrada Lightning Você coloca aqui Carrega E pronto O bacana é que a Apple Está mandando esse cabo Com tudo agora O meu Magic Mouse Veio A Apple TV veio Então Eu já devo ter Um ou dois cabos Desse sobrando até Então é isso Agora Eu vou Curtir meus Podcasts aqui Ou Umas musiquinhas E É isso Te vejo na próxima vez Tchau Tchau